31.500 doses. Iniciamos, graças a Deus, a semana, renovando a esperança, recebendo mais essa remessa de vacinas. Nossa logística está toda pronta, portanto, já nesta segunda-feira, as vacinas começarão a serem distribuídas. A Força Tarefa, Bombeiros, Polícia Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, de forma que essas doses não são ainda suficientes, diante das necessidades que nós temos. Mas nós continuamos aqui, incansáveis, para que cheguem mais e mais vacinas, para garantir ao povo do Rio Grande do Norte o direito de se vacinar, de cuidar da sua saúde, de preservar a sua vida. Olha, nós iniciamos a semana, graças a Deus, renovando as nossas esperanças no enfrentamento à pandemia, com a chegada de mais uma remessa de doses de vacinas. São 31.500 doses. Nosso governo, com a sua logística pronta, portanto, já nesta segunda-feira, essas doses começarão a serem entregues aos municípios do Rio Grande do Norte. Essa logística vai contar com a Força Tarefa do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, que fará a escolta, com o apoio também da Polícia Rodoviária Federal. Devo aqui acrescentar que a quantidade de doses de vacinas distribuídas através do Plano Nacional de Imunização é ainda muito insuficiente, diante das necessidades que nós temos. Por isso que nós, os governadores do Brasil, continuamos incansáveis, empenhados para que cheguem mais e mais vacinas, para que possamos garantir à população o direito sagrado de se vacinarem, cuidar da sua saúde e preservar a sua vida.